Salve galera, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estou trazendo para vocês minha primeira vez jogando aqui o GTA RP. Para quem não sabe o GTA RP é um GTA Roleplay, é diferente, ele é diferente do GTA normal. No caso tem carros novos, a cidade é nova, tem carros brasileiros, carros importados, pôs de gasolina, essas coisas, tipo, um jogo completamente diferente, a cidade mesmo que é do GTA no caso. E hoje eu vou estar trazendo esse GTA para vocês aqui, minha primeira vez jogando, vocês vão estar jogando junto comigo e a gente vai ver como vai ser. Então já deixa o seu like aí se você não deixou, compartilha já quando terminar esse vídeo e deixe nos comentários o que vocês acharam do GTA, achando que isso vai ser legal, certo? Então vamos ver o que vai ser. Aqui a gente já aperta Start, entrando aqui, Play. E aqui estão os servidores aqui, como vocês podem ver. Ah, o servidor. Aqui tem a quantidade de jogadores, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver certinho. Porém eu já separei um aqui. Que no caso vai ser esse aqui, ó. Lembrando, galera, que esse GTA é onde as pessoas jogam como se fosse realmente verdade aquele jogo, entendeu? Porque nesse jogo tem policial, tem SAMU, tem mecânico, tem todas essas paradas aí, entendeu? Conectando aqui. E, gente, ó. Tá fazendo o download aqui do mapa, ó. Vixe, fez o número 4 de 207. Nossa Senhora, vai demorar um pouquinho, hein? Acho que eu vou dar um pause no vídeo aí. Quando terminar o download eu volto com vocês, pode ser? Deu de ouvir os povos falando aí no começo já. Só pra vocês verem como que esse jogo é sério, você tem que fazer uma prova pra poder jogar. Que é o checklist que fala aqui, ó. A gente vai colocar o nome. Colocar Zé. Sobrenome Priquita, né? Zé Priquita, idade, vou colocar 25. Não é minha, tá? Mas tô colocando 25. Um. Ux, que doidinha. Cor da pele. Próximo. Atenção, cor dos olhos. Conectado. Vem, faz o número doze. Um, falta 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 o número doze. Próximo. Cabelo. Cabelo. Mano, eu quero pegar o coloço aqui, ó. Seu, ó. Por que mais, cabelo. Tá com o verdão. Conectado aqui. Conectado aqui. Aí, tamo caindo na cidade aqui agora. Eita, olha a roupa que eu tô, leque. Roupa de... Aquelas pessoas que saíram do hospital, não tem? Ah, aqui eu posso retirar um veículo, ó. Pra mim sair jogado. Vou pegar essa... Escorte, não sei o que que é não. Mas vamos ver. Apareceu... Ah, não. Tem uma bike aqui, ó. Sobe na bike, rapá. Ah, ela tranca e destranca também aqui, ó. Trancada. Destrancada. Que doideira. Bora trocar de roupa lá, né? Calma aí. Onde que é? Ah, tem um negócio aqui, ó. Pra trocar de roupa aqui perto já, ó. É, como vocês podem ver, mano, ali tem até um trenzinho de combustível, olha só. Farol, farol. Ah, aqui acende e desliga o farol. Bora tentar ir na outra, pra eu tirar essa roupa aqui. Ahn... Que doideira, né? Será que é um charmo aqui, mano? Tudo bem? Oh. Opa, será que é? Eita. Vamos que não, mano. Ó, bozinha, vai. Descabro tão simples, você tá com a saca de zoa daqui, hein? Guarda de pão de jeito, pessoal. Passaporte, resíduo, telefone. Carteira, pelo dois lugares. Na carteira aí, se ver na mão, mostra que você tem um gosto de usar a propulsão de. Celular. Todo mundo, essa hora tá aqui. Twitter. Contato, nada. Twitter, só. Eita, né? Vou estacionar a Baikos aqui, né? Isso aí, fi. Trancar ela pra ninguém pegar. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Eita, mas buradinho, né? Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Ah, mas esse aqui, né? Não, não. Não, não. Não, mas esse aqui, mais. Ux, master não. Bermuda, tá vendo? É outro, bebida. Hum, tá pato ali, né? Ó, com o buchinho, da master, da fita, puli, chapéu, camisa, calças. Calças. Brato, camisa, calças. Ixi. Não, mas esse aqui, né? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É, bom. Chapéu, por ter chapéu aqui, né? Eita. Bateu não, rapá. Destranca ela, né? Ô, subiu. Agora vamos dar um rolê. Zoom. Embrasado, embrasadão. Ó o cara de poçante, ó. Eita, cê tá doido. Ah, mano, ali na frente é praça, ó. Se pá, ali deve ter gente. Puxa no grau. Ih, tá vazião aqui, mano. Não tem ninguém. Ponto de ônibus. Papum. Não sei. Olha aí, o Samu, o Samu, o Samu, o Samu. Nossa senhora, o que que é isso? Deram o Samu, mano. Ó o outro vindo jogado aí, ó. Olha, olha. Olha. Ih, ui. O que que é isso? Tem cara usando o hack na concessionária. Ajude. Tem cara usando o hack na concessionária. Chama a DM, por favor. Tem cara usando o hack na concessionária. Oxi. Por favor. Cês devem estar ouvindo isso daí que eu tô ouvindo também, né? Um cara falando. Ô, rapaziada. Alguém sabe, mano? Um contato direto com o governo? Eu perdi 45 mil numa transferência no Paypal, tá ligado? Você não viu a mensagem embaixo, não? Deus não é merda. Não tá, pô. Por favor. E aí, Igorizado. O que aconteceu aí? Dá o coronel aí, rapaziada. Por favor. O que aconteceu aí, Igorizado? Tem que ver o mate. Oxi. Por favor. Por favor. Goodzinho, por favor. Ué, o cara. Por favor. 7795, por favor. E aí, mano? O que aconteceu aí? Sei lá, mas eu dei muito todo louco. Que doideira, mano. Vou ver qual os carros que tem aí. Vê, papai. Vamos comprar carro nesse trem aqui. O que é o salinho aqui, ó? Ah, é aqui. Eita, nossa senhora. Caralho. Ah, irmão. Não tenho carta, não. Vixe, o cara atropelou você aí, mano. Comprou a carta onde, mano? Ó, o cara tá com a faca, mano. Que doideira, mano. Você atropelou ele ali, mano. Que isso, mano? Que foi? Você atropelou, mano, ali, mano. Que doideira, mano. Que doideira, mano. Que doideira, cara, mano. Ó, cara. Eita. Não atropelou ninguém, não. Não vi, não atropelou. Tá banindo o cara agora. Irmão, desce do meu carro. Eita. Calma aí, calma aí. Esse aí, briga aí. Esse aí, briga aí. Ô, quanto está o carro mais variado do concessionário? Nem sei, mano. Olha que hidrado, hein, Jô. Nem sei. Ih, aquele ali é ruim de volante, hein. Oi, é briga. Pega na rua, irmão. Pega na rua. Pega na rua, irmão. Qual foi? Pega na rua, sai fora. Mas aqui, vou derrubar. Vou derrubar. Como que derruba essa bike aqui? Tem como. Olha o cara ali, mano. Estão brigando até agora. Bora atrás. Bora ver o que vai dar. O outro de bota ali. Olha o cara aqui. Olha o livro. Oi. Chamando quem, mano? Oi? Falou comigo? Não, não. O cara do cara é verde. Ele está atropelando todo mundo. Bora, bora pegar ele. Bora, bora pegar ele. Bora. Estamos caçando brigas aqui, ó. Olha o cara do carro, mano. Que isso, rapaz? O cara foi atrás, mano. Que isso, que isso, que isso. Que doideira, mano. Que doideira, mano. Deixa eu pegar minha vaicosa ali. Olha o cara ali, mano. Que doideira que é essa aqui. Pra onde? Pra onde? Pra onde? Não precisa não. Olha o cara. Mano, presta tua bike, mano. Ô, ô. Sério, mano? Mas isso vai emprestar pra ficar sem, mano. Ele te dá carona? Tirar carona? Então, bora. Vamos. Te dá uma carona aqui, moço. Monta aí na bici. Olha o cara. Tamo dando pelo de bici. Onde você quer ir? Eita. Vamos seguir aquele cara. O cara tá com um saco de lixo, mano. Onde você vai, moço? Ó. É, velho. Eu acho que você foi roubado. Eu fui roubado, mano? É essa, cara. O que tem panagadiro na cidade aí? Comprar um carro massa. Vai, trabalho de lixeiro. Lixeiro, 12 minutos eu farmo uns 26 mil. Ô, louco, mano. Vai, eu tenho um carrinho que eu comprei aí. Paguei uns 35 mil. Tem carro de 5 mil, se você quiser comprar. Eita, que bota que era aquele ali. Carro de 5 mil? Ah, não. Eu vou só mais juntar, né? Juntar, comprar um carro mais da hora. Aquele carrinho de 5 mil lá, merda, velho. Eita, o Rede Rover passou ali, mano. Aí. O Rede Rover passou ali. Olha. O carro da polícia ali, velho. Aquele carrinho tem um de 5 mil, tem um de 7 mil. O cara caiu de novo, velho. Ih, mano. Você é bom na bike aí, hein, mano. Você é bom demais na bike. Olha o outro ali, passou. Nossa, mano, merda. Daqui a pouco você vai morrer, hein. Caraca. É o carro da polícia lá, sim, mano. Ih, a polícia tá vindo atrás, hein. Você pegou a bike só pra ficar fazendo manobra? Aí, a porra, velho. Vamos lá. Ih, vai parar. Cara, aí, ralou o cu no chão. Agora já era. Agora já era. Nossa, a polícia, mano. Nossa, que que é isso? Tá nem bugado, né? Esse cara tá se batendo tudo, mano. Como é que você mudou a cor de carro dele? Iniciar, pô. Na hora que eu entrei, eu botei lá a cor dessa cor aqui. Ah, pô. Ó a polícia, hein. Bora ver o que a polícia tá fazendo ali. Bora ver o que a polícia tá fazendo ali. Bora, bora, bora. Tá, meu? Ó a polícia, hein. Bora curiosar, hein. Deixa eu pegar essa identidade aqui, filho. Deixa eu pegar a identidade pra quando encontrar a comunhonete. Tá verificando. Quem é o dono da comunhonete? Quem é o dono da comunhonete? Que essa polícia aqui é brava, mano. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Ô, Matheus. Eu sou o ganho. Eu tô verificando, vou tá verificando. E outra, seu, e outra. Os membros que roubaram minha van são os membros que roubam a mão da minha amiga. O maluco roubar foi desse maluquinho aí de roxo aí. Aí, mano, começou a dar tiro pro alto. Ó o outro cara ali. Ó o olho ali, velho. Olha só, mano. Ó a BMW aí. Ó a polícia, ó a polícia em ação. O poxa ainda cai em cima do cara. Caraca, mano. Ah, mãozinha pra cima. Ó o outro. Eu não vou ver esse capacete aí. É proibido usar capacete caso você não saiba. É, como que eu retiro, senhor? Dá um barra-chapel, filho. Mentaliza aí. Não. Ah, valeu, valeu. Ó o outro cara, virei o carro, tudo estragado. Tudo bom? Tudo bom. Aqui ele tava topando todo mundo. Eu lembro da quantidade desse podre aí. É uma arma de brinquedo. Eu tô... Eu uso uma arma de brinquedo, filho. A arma de brinquedo, filho? Eu só posso assustar bandido. Bandido. Pra assustar bandido? É, esse cara vem... Já tomei um tiro uma vez. Ó, esse daqui tá até municando, cara. Ah... Ai, ai. Ó, tô falando só uma coisa pro senhor. Eu soube que se eu for na loja de roupa ou em tua casa pra precisar de roupa, tira esse podre, filho. Porque além de bandido, tem polícia na cidade, caso você não saiba. E se a gente ver você com esse podre, a gente vai tá te abordando novamente, ok? Caraca, véi. Tá bom. Porque o uso de podre é só pra quem tem porte. Ah, mas de brinquedo você pode usar na sua mochila. Você quer que eu tire a máscara pro senhor? Tá claro, velho. Olha só, chato. Não, ó. A gente queria a máscara. Tu tá revistando os dois aí. Ah, mano, consegui botar uma câmera na mão. Vai, 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 vai. Licença. Consegui botar uma câmera. Tô, filho, parado aí, filho, parado. Como você tá usando essa mochila da polícia? Você pode tá revistando ele aí, por favor? Como você tá usando essa mochila da polícia? O carro, o azo é teu. Como assim não consegue tirar? Só é você tirar a mancha dela. Tô ali todo curioso, mano. Em casa, não? Me fale, me fale os utensílios que tem nessa mochila da polícia. Ô, mas essa BMW aqui tá massa, hein, mano. Que isso, hein? Nossa. Que isso, cidadão? Que isso? Olha a briga lá, mano. Oi, ei, ei. Para, para. Para, todo mundo. E eu tô com a câmera. E eu tô com a câmera na mão, mano. Que isso, que isso? Ai, meu Deus do céu. E essa BMW aqui, mano? Ai, ai. Não é choque não, hein, filho? Esse cara é brabo, hein, mano. Esse cara é brabo. E eu tô com a câmera na mão. Nossa. Quase que ele acerta, ó. E ele vem falar comigo, porque eu tô com a câmera na mão. Olha, algemona, mano. Você bateu no cidadão, Alisson. E aí, o que você acha sobre isso aí? Eu fui defender meu amigo ali. Eu virei de um meu amigo. Tem dois policiais aqui. O cara tá com uma máscara, mano. Eu não fui defender o cidadão. Eu não fui defender o cidadão. Olha o outro, eu tô com a câmera na cidadão. Não, brincadeira, brincadeira. Olha o outro. Sei de nada. É, mas eu tô de brincadeira, não. É isso aí mesmo, mano. É isso aí. Sabe de nada. Por que que algemona o meu irmão aí, Dio? Ô, grava minha cara aqui. Você controla aí. O que tá acontecendo aí, rapaz? Então, eu vi de longe aqui, algemona o meu irmão. Ele tá jogado no chão e aconteceu com ele aí. Ô, policial. O cara, o meu drive mesmo aí. Só não demora não, porque eu tô com o seu gravamento. E eu acho que sim. Vai ser tão bom. Por gentileza aí, cara. Eu só tava verificando aí se o carro era teu. Aí você acabou arrumando um confusão aí. Ô, policial. Ô, policial. Ai, meu Deus do céu. Policial. Olha o bagulho com esse cara. Olha o carro aí, de roupa. Nossa, duas aí, de roupa, mano. Nossa, eu. Ô, policial. Olha só, mano. Posso desalgemar o senhor? Você não vai fazer nada, não? Ô, Sashiro. Pode, pode. Ô, Sashiro. Ô, Sashiro. Vem aqui, rapidinho. Só um segundo. Ó, passou o carro na torre ali, mano. Nossa, muito barato. Você é muito barato. Olha só, mano. Da hora, hein. Da hora demais, ó. Audizão. Curti, mano. Filmar o pessoal aqui de novo. Conseguiu aí ver? Olha só. É do do de vermelho ali na calçada. O braço cruzão. O vermelho vai ser o braço cruzão. Eu vou chamar o médico. E aí, o que vocês estão achando sobre a situação aí na praça? Ah, então... Eu nem sei como eu vim parar aqui, entendeu? Os caras estão tendo abordagem. O cara me deu ratão. Aí me enquadraram. Que doideira, mano. Não sei se você chegou batendo no cidadão ali. Vai passar na Grobo, senhora. Devolvi só, entendeu? Ô, senhora, por favor. Vou passar de máscara aí. Retira a máscara, senhora. O cara chegou dando ratão aí. Vai passar na Grobo lá, no canal 10 da Grobo. O que é isso aí? Vai passar a salvação. O que é isso da Grobo? Por favor. Vamos, meu Deus. Foi aquele, meu Deus. Opa, o de salvação é dele. O que a gente tá fazendo aqui? Gente, eu tiro a sua máscara, filha. Parado de frente pra mim, por favor. Com licença. Doideira, mano. Os caras agora de bagulho saca, né? Ô, cadê o cara com a minha bike? É, eu vou ficar aqui, vou ficar aqui. O outro ali vai algemar ali, ó. Vou sair daqui. Eita, pegou, hein? Pegou. Oxe, olha a ambulância aí que passou a jogar daquela hora lá. O Vinícius Gomes. O meu irmão tomou um taserzão aí e ele desmaiou. Beleza. Vamos tá resistindo aqui agora. O Samudan não apoia a vítima aí. Oxe. Olha aquele outro ali. Olha lá a BMW do cara lá, ó. Grava aí, grava aí, ó. Seguinte, aqueles filhos ali, ó. Bateu do meu irmão por nada, entendeu? Esse cara não teve meu irmão por nada aí. Pode gravar aí, cara do... Aí, ó. Tão pegando ao vivo aqui, ó. Fih, o problema é de sua mente ainda. O que que é mesmo? O oficialzão, já não... O outro ali do nada, mano. Não, por isso que ele não tá... Ele não tá entrando cá. Vixe, esse daqui tá com problema de mente grande, viu? Filma aí, filho. Filma aí, ó. Cidadão tá com a mente bagunçada. Polícia, olha o Instagram lá. Rápido. Olha o que que ele fica, velho. Eita. Que, que, velho? Nossa. Ih, tá prendendo ele. Por que, ó, que foi? Comandante, você tem que tomar um... Toma um remedinho aí. Oxe, do nada. Tudo fragado, tudo fragado. O cidadão querendo... O cidadão me xingando aqui, saindo do carro, falando... Desacado da autoridade, não... Eu xinguei o senhor? Eu xinguei o senhor? Fazendo um drift aí, ó. Eu xinguei então, meninas? Que isso? Eu xinguei o senhor? 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 Todo mundo sabe que quando eu tenho nada pra fazer, eu não, tu. Ó, ó, ó. Que que é isso? Eu não sei, não. Não sou suas coleguinha, não. Se eu ver vocês dois, se eu ver vocês dois de novo. É, mas lá na hospital você pegou, e viu, todos são. Cadê, tipo, no carro, pequeno. E eu ouvi muito bem o sinhamento que o senhor fez ali, então. Olha pra cá. Olha o pagão, hein? Olha o pagão, hein? Olha o pagão, mano. O cara chegou de pagão, hein? Chega a meter a mão nela sem desistar. A agressividade toda. Não, pode, tá bom, tá bom. Não, tá certo, vai, tá bom. Não, é, é. Esse aqui, ele é... Não sei o que eu acho que eu vou fazer. Puxa. Ó o cara de máscara ali. Social. Constrange, mas eu sou também que todo mundo aqui nesse lado está, porque eu adoro ficar dançando. Do nada. Exato. Eu não sei, mas agora sei. Agora tá, vai. Engolir um pato, foi. Não tá conseguindo falar direito, não, filho? Olha a voz do cara, mano. Tá com um pato na garganta, por acaso? Negativo. Ô senhor de rosto, você poderia tá tirando a máscara aí, por favor? Depois que os dois aqui tirarem, eu tiro. Ah, velho. Vamos sair, vamos sair, cara. Ih, acho que nem tem como tá nesse carro aqui, tudo acabado. Ih, tem sim. Ah, velho, tá aberto. Ah, tá estragado, mano, o carro. Tô vazado aqui. Tô vazado aqui. Boa, tem. Olha! Vamos lá. Eita! Tudo acabado, mas... Vou pedir que tô filmando de novo. Tem como ter esses carros no jogo aí, ó. E, tipo, é seu mesmo. Toda velagem é terra, né? Ahn... Eita, uma camonetona aqui, mano. Eita, tá sem uma porta aqui, né? Mas tudo bem. A gente tá proibido. Oxi, essa câmera aqui bugadona. Tem regra agora, né? Será que vão pegar outra câmera, mano? Não, não tem como pegar outra câmera, olha só. É isso aí mesmo, galera. Vou ficar por aqui nesse vídeo, entendeu? Eita! Vou ficar nesse vídeo aqui. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like. Só pra vocês verem que o vídeo é tudo... Que o jogo é tudo... Tudo... Tu viu o vermelho, hein? Porra, me... Me jogaram da água venta. Não vi nada, não. Me jogaram da água venta. Os caras viajam, mano. É porra. É isso aí, então, galera. Vou deixar o vídeo por aí, tá ligado? O vídeo vai ficando por aí. Deixe seu like. Compartilhe se vocês gostaram. Valeu. Beleza? Se vocês quiserem mais vídeos desse, mano, eu vou trazer. É só vocês falar, tá ligado? E é isso aí. Quem tem uma JBL da hora aí? Sei lá. Mostra eu trabalhando, comprando uns carros desses aí também no jogo. E é isso aí, mano. Beleza? Que? Valeu, mano. É nóis. Falou e... Fui! Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri